Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Hoje vamos à primeira parte de um vídeo sobre os meus 10 jogos de nave favoritos, ou shmups se preferir. Bom, eu sou um grande fã dos jogos de navinha, desde os tempos do River Raid do Atari 2600, e estou há muito tempo pensando de que forma eu poderia fazer um top 10 sobre jogos desse estilo. Bom, depois de pensar bastante, decidi que o melhor seria separar esse top 10 por categorias. Sim, porque os jogos de nave tem diversos estilos diferentes, e seria completamente injusto fazer um top 10 misturando todos os estilos e subestilos. Esse vídeo será dividido em 4 partes, separando os jogos pelos principais estilos desse gênero. Separei os jogos em 4 estilos, que são Vertical Shooters, Horizontal Shooters, Cutting Ups e Bullet Hell. Nessa primeira parte, fiz um top 10 dos melhores Vertical Shooters de todos os tempos. Os Vertical Shooters, como o próprio nome diz, são aqueles jogos onde a nave geralmente está na parte de baixo, e a tela se movimenta verticalmente, dando a impressão que estamos subindo. Esse é o estilo favorito da maioria dos fãs de shmups, sendo talvez o que tem mais jogos com essa visão. Lembrando que essa lista foi baseada inteiramente na minha experiência nesses jogos, e também em minha opinião pessoal. Então, por favor, não me odeie se o seu jogo de nave favorito não aparecer nessa lista. Até porque o seu jogo de nave favorito pode aparecer em outra lista que aparecerá no vídeo futuro. Os reviews serão rápidos, destacando alguma característica principal de cada jogo, para que o vídeo não fique muito grande, ok? Galera, esse vídeo foi um trabalho de muita pesquisa e dedicação. Por isso, humildemente peço a vocês que já deixe o seu like aí no vídeo. E caso não esteja inscrito, se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho. Peço que assista o vídeo até o final e deixe suas opiniões nos comentários. Bom, sem mais enrolação, vamos direto para o vídeo. Décimo lugar, Battle Geragher. Desenvolvido pela Ryzen e publicado pela A.T.E.M. em 1996, Battle Geragher é um dos shoot-ups mais difíceis que eu já joguei. Ele possui um sistema de rank-up, que é uma característica que faz com que a dificuldade do jogo vá aumentando conforme o jogador vai demonstrando a habilidade em desviar dos tiros. Ou seja, quanto mais tempo você sobrevive no jogo, mais difícil ele vai ficando, até atingir um nível de dificuldade completamente insano. Uma de minhas maiores broncas com esse jogo é o tamanho de algumas balas atiradas pelos inimigos. que são tão pequenas que às vezes é quase impossível ver eles na tela. Muitas vezes a gente morre sem nem ver o que nos matou. Há também um sistema de bombas que podem ser acumuladas, e também um de artilharia adicional. Bem interessante. Battle Geragher foi lançado em 1998 para o Sega Saturn, e em 2016 para o Playstation 4. A dificuldade desafiadora torna este um jogo viciante, e com uma curva de aprendizado bem bacana. Por isso ele está no nosso décimo lugar. Nono lugar. Raiden. Criado pela Seibu Kayatsu em 1990, Raiden é um dos mais poderosos representantes do gênero shumup. É um jogo com mecânicas bastante simples, usando apenas dois botões. Um para os tiros e mísseis, e outro para as bombas. Há somente dois tipos de tiros no jogo. Um representado por um símbolo azul, que te dá um tiro concentrado muito forte, mas com pouco alcance na tela. O outro representado por um símbolo vermelho, que faz um tiro bem aberto, com bastante alcance, porém mais fraco que o azul. Há também dois tipos de mísseis, um que vai numa linha reta e é bem forte, e outro que persegue os inimigos, mas é mais fraco. Raiden começa com uma dificuldade mais branda, mas ela aumenta rapidamente. É preciso ter reflexos muito bons, porque apesar de não termos um inferno de balas aqui, como em outros jogos, os tiros dos inimigos são muito rápidos. Raiden é um dos jogos mais divertidos entre shumups, e um dos meus favoritos também, por isso ele chega no nosso nono lugar. Oitavo lugar, Strikers, 1945-2, criado pela Psyclo em 1997, Strikers, 1945-2, ou Strikers, 1945-2, é pra mim o ápice de uma série muito comparada a Aero Fighters, ou Sonic Wings, como muitos a conhecem. Realmente, existem algumas semelhanças, como a temática militar, e até urbana, mas ambas as séries têm características diferentes. Primeiro, porque tecnicamente, Aero Fighters é um cut it up, por isso ele não aparecerá nessa lista, ok? Segundo, porque a Aero Fighters usa mecânicas mais simples, usando apenas um botão de tiro e um de bomba. Já a Strikers, 1945-2, usa, além desses citados, um sistema de artilharia que pode ser chamada, ao encher uma barra de ataque especial, que pode ser usada como um escudo protetor dos tiros dos inimigos. Isso adiciona uma grande estratégia ao game. Tivemos três jogos da série Strikers 1945 nos arcades, e também tivemos conversões de alguns destes jogos para vários consoles, e até nos celulares. Mas Strikers 1945-2 é de longe o meu favorito dessa série, e sempre jogo ele, até os dias de hoje, e por isso ele está no nosso oitavo lugar. Sétimo lugar, Shen Ryu. Criado pela empresa Warash, em 1997, e lançado depois no Saturno e no PlayStation, Shen Ryu traz um dos vertical shooters mais desafiadores do gênero. Sua jogabilidade é rápida, temos três tipos de arma, onde se destaca o laser, que persegue todos os inimigos da tela, e que pra mim, apesar de ser um pouco mais fraco que as outras armas, é a melhor opção de arma do game. Outro destaque do jogo é a quantidade de tiros na tela, quase fazendo desse game um bullet hell, aqueles shumups onde a quantidade de balas na tela é tão insana, que chega a ser doitia. Shen Ryu quase poderia ser incluído nessa categoria. No mais, temos um jogo de nave frenético, com ótima jogabilidade, e muita diversão para os amantes do gênero, por isso ele é o nosso sétimo colocado. Sexto lugar, Soukyo Gurentai, criado em 1996 pela Ryzen, uma das mais talentosas produtoras de jogos do gênero, para a placa de arcade Titan STV, e que depois foi convertido lindamente para o Saturno, e também para o PlayStation. Soukyo Gurentai é também conhecido como Terra Diver, fora do Japão. Este shumup merece um destaque especial, pelos gráficos surpreendentes, que misturam elementos visuais para criar uma ilusão de profundidade em três dimensões. O game se destaca também pela ótima trilha sonora, criada pelo gênero Hitoshi Sakimoto, mestre nas composições de trilhas sonoras de diversos jogos de videogame. Mas não é só nos gráficos e na música que o jogo chama a atenção, mas principalmente em sua jogabilidade única, que permite um grande número de power-ups, fazendo sua nave parecer uma verdadeira máquina de destruição. O sistema de bombas é outro destaque, onde criamos um círculo ou semicírculo, que mata os inimigos por onde passar, e causa uma verdadeira destruição em massa no cenário. Realmente é um jogo que salta os olhos e ouvidos, e com certeza um dos melhores do gênero. Por isso ele está aqui no nosso sexto lugar. Quinto lugar, Aless Muxa. Lançado em 1990 exclusivamente para o Mega Drive, Aless Muxa foi desenvolvido pela Compile, e publicado pela Toa Play no Japão. Este é para mim um dos melhores shumups de toda a história. Não é brincadeira não. O jogo é incrível, desde seus gráficos extraordinários para a época, e também por sua trilha sonora sensacional que eu ouço até hoje. O jogo ganhou um certo status, e é nos dias de hoje um dos jogos mais caros e raros do Mega Drive, chegando a cifras absurdas em sites de vendas nacionais e internacionais. O jogo não possui um botão dedicado a bombas, como é tradição na maioria dos jogos do gênero, mas em compensação apresenta um sólido sistema de power-ups, para os tiros normais e também para os tiros auxiliares. Existem diversos tipos de armas e sub-armas, onde todas podem ser evoluídas de forma grandiosa, criando efeitos devastadores na tela. O jogo possui estratégias para se progredir, e é importante manter os power-ups nos momentos mais tensos, ou tudo pode estar perdido caso perca os power-ups em um chefe, por exemplo. Como eu disse, Muxa é um dos meus jogos de nave favoritos, e por isso ele é o nosso quinto lugar. 4º Lugar Under The Fit ançado em 2005 para os arcades na placa Naomi, e convertido depois para diversos consoles, Under The Fit é um shmamp em 3D, no mínimo sensacional, que soa como uma homenagem aos jogos de nave da Toaplane, em especial Twin Pobra. O jogo nos dá o controle de um helicóptero de guerra, onde teremos batalha contra exércitos inteiros, com direito a tanques de guerra, e até a porta-aviões contra o nosso helicóptero. Para nossa sorte, temos um grande poder de fogo, com direito a um drone que pode ser chamado para dar apoio aéreo para a nossa artilharia. Esse drone pode usar diferentes armas, cada uma com um efeito diferente, por um curto período de tempo. É possível usar dois métodos de controles diferentes, onde podemos inclinar a nossa aeronave para alcançar estrategicamente os cantos da tela, para atingir os inimigos, conforme a nossa vontade. Os gráficos são incríveis, a tela tem detalhes insanos, como as cápsulas das balas do nosso helicóptero, que podem ser vistas caindo enquanto atiramos. Só para citar um exemplo. A música acompanha a ação, e a diversão é garantida para qualquer fanático ou iniciante no gênero. Por todos esses adjetivos, Under The Fit é o nosso quarto lugar. Terceiro lugar. Dodon Pat. Dodon Pat foi criado em 1997 pela Cave, uma das mais respeitadas produtoras de jogos do gênero na atualidade. Ele é a continuação de Dom Pat, lançado um ano antes. Dodon Pat se consagra como o primeiro manic shooter, ou bullet hell da história dos games. Mas apesar de ser um shooter extremo, ele ainda trazia características dos jogos da época, o que aproxima mais ele de um shmup do que de um bullet hell, na minha opinião. Por isso ele está nessa lista. Bom, como ele traz características que depois foram usadas nos bullet hell, a primeira coisa que se nota é a quantidade insana de balas na tela. Realmente, dessa época, você não vai encontrar outro jogo com tantos tiros na tela. A maior característica desse jogo é essa mesmo, tornando ele um jogo que definiu os rumos que os shumup viriam a tomar nos anos seguintes. A própria série Dodon Pat continua viva, e temos jogos novos saindo até os dias de hoje, nos consoles e nos celulares. Mas até hoje, o segundo jogo da série permanece como o meu favorito. É um jogo de pura estratégia, onde temos três naves, cada uma com um tiro diferente, que pode ser evoluído de forma arrasadora. Temos dois tipos de bombas, que são usadas segurando ou não o botão de tiro. Usando a bomba segurando o tiro, você terá um mega disparo consertado. E se não segurar, terá uma bomba que destruirá tudo na tela. É com certeza um dos melhores jogos de nave de todos os tempos. E é o meu terceiro lugar nessa lista. Segundo lugar, Ray Storm. Ray Storm foi criado pela Taito em 1996, e portado no ano seguinte para o Playstation e para o Saturno. Anos mais tarde, tiveram as versões HD lançadas no Xbox 360, e também no Playstation 3. Ray Storm chama atenção logo de cara pelos gráficos poligonais, sendo um dos primeiros shooters a sair da linha 2D. Suas mecânicas lembram as de dois outros jogos antigos, Hayden e Shevius. O jeitão geral do game lembra Hayden, pela visão e também pelas armas, onde possuímos tiros concentrados e espalhados, como no clássico da Seibu Kaer Su. Mas um detalhe em especial na jogabilidade, lembra o velho clássico da Nanto, por você poder marcar os inimigos com uma mira, igual em Shevius. A diferença é que aqui podemos marcar vários inimigos de uma vez, e soltar vários mísseis em cada inimigo marcado, lembrando também um pouco o clássico Afterburner da Seibu. A música é boa, a jogabilidade é muito boa também, e do meio pro fim a dificuldade dá um bom salto. Vale muito a pena conhecer este game, pois ele trouxe mecânicas bacanas, desafio no ponto, sem os exageros vistos em outros jogos do gênero, e gráficos muito bons pra sua época. Por todas essas qualidades, é difícil não colocar o Ray Storm entre os melhores jogos desse estilo. Por isso ele é o nosso segundo lugar. Primeiro lugar Radiant Silver Gun E chegamos ao nosso primeiro lugar, que não poderia ser outro jogo senão Radiant Silver Gun, um clássico eterno criado pela genial Trezor, no ano de 1998 para os arcades da placa Titan STB, e logo depois exportado exclusivamente para o Sega Saturn. Atualmente temos uma versão remasterizada do game, disponível na Xbox Live, e vou logo dizer, vale a pena conhecer este game. Trata-se de um jogo inovador desde os primeiros minutos de jogatina, até o seu final surpreendente. Cada inimigo ou chefe parece ter sido minuciosamente pensado, para impressionar de alguma forma. Dizem que este game apresenta uma ideia nova a cada minuto. Temos 7 armas à nossa disposição, desde o começo do game, e cabe ao jogador saber como e quando usá-lo. São 6 armas principais, mas a espada, que serve para eliminar alguns tiros específicos dos inimigos. E isso enche uma barra de especial, que serve para explodir tudo na terra. O jogo não possui os tradicionais tolerados, mas as armas podem subir de nível destruindo 3 inimigos da mesma cor. Destruindo 3 inimigos de diferentes cores, teremos bônus diferentes. Os chefes do game são absurdos de grande, complexos, e exigem estratégias específicas para derrotar cada um deles. Rola até uma homenagem ao clássico jogo de nave, Harry Tai, e também ao imortal, como saxo, ultra-man. Olha só, hein? Os gráficos são no mínimo inacreditáveis para o socorro, e hoje ele é um dos jogos mais caros e raros do mundo. Uma cópia de Red Dead Silver Gun, mesmo no Japão, é caríssima. As músicas foram criadas por Itoshi Sakamoto, e são tão incríveis quanto tudo mais no game. Tudo é tão perfeito nesse game, que poderíamos falar dele por horas. Mas basta dizer que esse é pra mim, e pra muitos jogadores, o melhor jogo de nave com visão vertical de todos os tempos. Por isso ele é o meu primeiro lugar, com muita honra. Galera, agradeço demais você que assistiu o vídeo até aqui. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, pra ajudar o canal. E se não tá inscrito, se inscreva também, pra acompanhar o nosso canal. Galera, um grande abraço pra todos, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal Legendas por Quintal